É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Oi no frango frito, elas tão louca pra dar Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Aqui na Marconi, elas tão louca pra dar Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Oi no Pantanal, elas tão louca pra dar Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Oi no frango frito, elas tão louca pra dar Filha da puta, não se acerta, fecha a perna, abre perna Como é bom te rever aqui na favela Eu vou botar, botando, eu vou socar, socando 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 Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar No baile do frango frito, elas tão louca pra dar No baile da Marconi, elas tão louca pra dar No baile da 17, elas tão louca pra dar É o menor que LS, caralho, bate pra ele entrar É o TTSP, caralho, bate pra ele entrar Eu vou botar, botando, eu vou botar, botando Nem conhece direito, mas ela já vem me dando Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Oi no frango frito, elas tão louca pra dar Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Aqui na Marconi, elas tão louca pra dar Eu vou botar, tu vai gostar, eu vou gozar, tu vai mamar Oi no frango frito, elas tão louca pra dar